Cuida de mim Cuida de mim Sua presença alegria Tudo é bonito entre nós Emoção, muito amor Cuida de mim Preciso de alguém Cuida de mim Estou cansado Viver assim Estou só Muito só Tão só Vem que eu preciso Você bem perto É o que eu preciso Traz seu calor E o seu sorriso Seu amor Doce amor Amor Lembração traz Exaltar A solidão Traz o tédio Seu sorriso Seu amor É meu remédio Sua presença alegria Tudo é bonito entre nós Emoção Emoção Muita amor Na sua voz Cuida de mim Preciso de alguém Que cuida de mim Que cuida de mim Eu já tentei sair Tentei fugir Não consegui Eu já não tenho paz Até o meu sorriso É tão sem graça Não há nada Que despeça Essa tristeza Em meu olhar O que que eu vou fazer Pra te esquecer O que que eu vou fazer Pra não sofrer O que eu faço Pra você voltar Pra minha vida Vida vazia Saudade sua Dia no brado Vento gerado Noite sem lua Vida vazia De sentimentos Noite sem sono Lua pra adono Eu não aguento Até o meu sorriso É tão sem graça E não há nada Que desfaça Essa tristeza Em meu olhar O que que eu vou fazer Pra te esquecer O que que eu vou fazer Pra não sofrer Me diz o que que eu faço Pra você voltar Pra minha vida Vida vazia Saudade sua Dia no brado Vento gelado Noite sem lua Vida vazia De sentimentos Noite sem sono No abandono Eu não aguento Vida vazia Vida vazia De sentimentos Noite sem som Eu não aguento Valeu meu amigo JC Um prazer cantar com você Vamos se apaixonar J.C.U.V. J.C.U.V. Deixa aqui Com a cabeça cheia de problemas Vou me resolver Sou complicado Louco Inconsequente O meu defeito E você finge Que não vê Vou me ver chorar Vou me ver sofrer Mas pode ir Mas pode ir E vá com uma certeza De que quem perdeu Não foi você Prefiro me acabar Desse vazio Do que te fazer sofrer Do que te ver Chora apagar Por meus enganos Não vou brincar de estar Eu vou deixar pra lá Vou esquecer de tudo É bem melhor que vá Do que te ver chorar Pra mim é um absurdo É que se machucar Perdido pra ajudar Esse amor de pedaço Se Deus não escreveu assim Não vou mais te enganar Eu não sou a pessoa Que você tanto sonhou E nem quanto de fada O final feliz Que você tanto imaginou Ser certo ou errado Pago as consequências Posso ser julgado Por um pecado de amor Mas pode ir E vá com uma certeza De que quem perdeu Não foi você Prefiro me acabar Pra quem é um absurdo Pra quem se machucar Pra quem se machucar Perdido pra ajudar Esse amor de pedaço Esse amor de pedaço Por um pecado de amor Onde anda meu amor Onde anda meu amor Diga por favor O que está fazendo agora Será que nunca me amou Será que nunca me amou Por um pecado de amor O que está fazendo agora 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 Meu coração por te chamar Volta meu amor Vem me adorçar com teus beijos Volta meu amor O meu amor Se também for seu desejo Arrocha, arrocha É J.C.U.T É com muito prazer que agora eu chamo pra cantar comigo Meu amigo Carlinhos Peck Canta aí, meu irmão Deixa comigo, J.C. Tamo junto, véi A saudade, a solidão Me aperta o coração As horas quase não passam Tô vivendo por viver Longe de você As lembranças me maltratam Volta, meu amor Vem voltar pra nossa cama Volta, meu amor Meu coração por te chamar Volta, meu amor Vem me adorça Vem me adorça Amar seus defeitos é minha virtude Eu mudo de casa Eu mudo de casa Caso você mude Então não use sobre Seu rosto é meu amor Seu rosto é perfeito Vem mudar E por outra pessoa Eu não me apaixonar E agora quem quer que tá comigo Meu amigo Júnior é meu amor Júnior é que a arroz Hoje que seja amanhã Eu nasci teu homem Vou morrer teu fã Eu tenho medo Eu tenho medo de você mudar E por outra pessoa Eu não me apaixonar Morro de medo De você mudar E por outra pessoa Eu não me apaixonar Obrigado, JC Eu queria agradecer Com amor e carinho Prazer imenso De ter gravado Uma música com você Valeu Um abraço No coração de chuveira Não valeu pra você Foi uma noite apenas Mais uma aventura Dessa que só dura Até alguém sofrer Não valeu pra você Foi só um momento Nenhum sentimento Só durou o tempo Que dura o prazer Foi desejo daqueles que correm Queimado na veia Um rio que transforma Com a maré cheia Que seca no amanhecer Pois só eu te amei Do jeito que só Deus Consegue explicar Esse desejo Acese meu olhar Febre que não passa Sem você comigo Pois só eu te amei Do jeito que jamais Eu poderia amar Por que deixei meu coração Ficar Na tempestade Desse amor Bandido Foi tempo perdido Não valeu pra você Foi só um momento Nenhum sentimento Nenhum sentimento Só durou o tempo Que dura o prazer Foi desejo daqueles que correm Queimando na veia Um rio que transborda Com a maré cheia E seca no amanhecer Pois só eu te amei Pois só eu te amei Do jeito que só Deus Consegue explicar Esse desejo Acese meu olhar Febre que não passa Sem você Comigo Pois só eu te amei Do jeito que jamais Eu poderia amar Por que deixei Meu coração Ficar Na tempestade Desse amor Bandido Pois só eu te amei Do jeito que só Deus Consegue explicar Esse desejo Acese meu olhar Febre que não passa Sem você Comigo Pois só eu te amei Pois só eu te amei Só eu te amei Só eu te amei J6 Seus tegrado ao vivo Fazendo bem Outra rocha CD especial Volume 2 Te liguei Para testar O seu amor E mudei A minha voz Naquele instante Te falei Coisas que mexem Em emoção No coração Insistir Em te encontrar Pra te falar Dessa paixão Mas você Me respondeu Tão decidida Que havia Em sua vida Outro homem E me falou Que tem por ele O maior Amor do amor Disse tudo E logo revelou Meu nome Você Meu pásco de mel Pedaço do céu O meu coração Você Você Meu raio de luz A luz que conduz A nossa paixão E agora Vai cantar Comigo Meu grande amigo Até midi Barros Arrocha Meu irmão Valeu JC Segundo Mas você Me respondeu Tão decidida Que havia Em sua vida Outro Homem Me falou Que tem por ele O maior Amor do mundo Disse tudo E logo Revelou Meu nome Você Meu favo de mel Pedaço do céu Do meu coração Você 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 Meu raio de luz A luz que conduz A nossa paixão Valeu JC Oi Essa vai especialmente Pra galera da borracharia do Bahia Meu amigo Carlinho Minha amiga Rosa Roma Rocha É JC Meu ex-amor Se não for Perdi muito Dê muita chance Pela última vez Ouça os apelos De quem canta e chora Que seu ex agora Não quer ser mais ex Passe comigo Um fim de semana Em uma campana Pesa em meus abraços E até duvido Que segunda-feira Você ainda queira Dormir em outros braços E até duvido Que segunda-feira Você ainda queira Dormir em outros braços Se dá meu gosto Aqueça no meu corpo Receba o título De minha mulher Toma possível Quase possível Mas só será possível Se você quiser Juro por Deus Se eu ouvi um sim Você será pra mim Eternamente amada Eu sei de muito E se eu fizer com calma Até sua alma Fica apaixonada Eu sei de muito E se eu fizer com calma Até sua alma Fica apaixonada Como um geólogo no seu coração Desde que eu deixe seu corpo sem mel Me põe a solto No quarto trancado Eu faço o pecado Que nos leva ao céu Depois da volta Da troca Te afeto No seu alfabeto Eu vou doar Ao Z E ainda tem surpresa Que eu sou ponto Quando eu marco a ponto No seu ponto G E ainda tem surpresa Que eu sou ponto Quando eu marco a ponto No seu ponto G Digo meu amigo É demais Como o geólogo no seu coração Desde que eu deixe seu corpo sem mel Me põe a solto No quarto trancado Que eu faço o pecado Que nos leva ao céu Depois da volta Da troca Te afeto No seu alfabeto Eu vou doar Ao Z E ainda tem surpresa Que eu sou ponto Quando eu marco a ponto No seu ponto G E ainda tem surpresa Que eu sou ponto Quando eu marco a ponto No seu ponto G E ainda tem surpresa Que eu sou ponto Quando eu marco a ponto No seu ponto G Vamo a roxar Eu sou do meu amigo Marco do Baracruz Postido J.C.L.V. Fotos e lembrança Espoilada pelo chão Aqui no meu quarto Sozinho com a solidão Imaginando se você Pensou em mim Quando me deixou Quando me deixou aqui Uma exice da manhã Tomando meu uísque Pensando em ti Esperando amanhecer A esperança de te ver Comigo aqui Comigo aqui Foi o que eu sempre quis Vim me fazer Vim me fazer feliz Fotos e lembrança Espalhada pelo chão Aqui no meu quarto Sozinho com a solidão Imaginando se você Pensou em mim Quando me deixou Aqui Uma exice da manhã Tomando meu uísque Deixando em ti Esperando amanhecer Esperança de te ver Comigo aqui Comigo aqui Foi o que eu sempre quis Vim me fazer Vim me fazer feliz Imaginando se você Pensou em mim Uma exice da manhã Tomando meu uísque Pensando em ti Esperando amanhecer Esperança de te ver Comigo aqui Comigo aqui Foi o que eu sempre quis Vim me fazer Vim me fazer feliz Uma exice da manhã Tomando meu uísque Pensando em ti Esperando amanhecer Esperança de te ver Comigo aqui Comigo aqui Foi o que eu sempre quis Vim me fazer Vim me fazer feliz Vim me fazer feliz Imaginando se você Pensou em mim Não me mande embora Não sou seu amante Eu sou seu homem Vim me fazer feliz Vim me fazer feliz Você vem comigo Por bem ou por mal Ou pego essas marchas E quebro no pão Eu vi o bicho Mas levo você Mas levo você Sou eu o bicho Sou eu que te amar e pago Sua bebida Sua roupa, seu carro e sua comida Por isso eu quero e tenho o direito De ter você De ter você Eu sou seu amante Eu sou seu amante Eu sou seu macho e vim te buscar Você vem comigo por bem ou por mal Ou eu pego esse macho e quebro no pão Eu vi o bicho Eu vi o bicho Mas levo você Eu sou seu amante Sou eu que te amar e pago Eu tenho o direito De ter você Eu sou seu amante Por isso eu quero e tenho o direito De ter você Conheça o fandom pra mim Vem arrochar com o jantar o seu vim Arrô A noite passada vi você discutindo Com seu namorado parecia feliz Você olhava pra mim Queria fugir Então diz pra esse cara Chega agora é o fim Ele te deixa em casa Todo fim de semana E sai com os amigos Pra se divertir E você não percebe E tem mais de vinte mulheres Porque você não vê Mas você não entende porquê Será que não sente pra quem vai se prender Chora Toda vez que me vê Chora Eu quero você Chora Sinto falta desse amor Chora Ele não te merece Chora Porque não esquece Chora Se aquece meu calor Chora Toda vez que me vê Chora Eu quero você Chora Sinto falta desse amor Chora Ele não te merece Chora Porque não esquece Chora Se aquece meu calor Ele te pede desculpa Você é apaixonada Sempre volta pra ele Perdo de se ferir Mas pra que seu mentir Eu estou aqui Sei que você me ama Falta só decidir Ele te deixa em casa Todo fim de semana E sai com os amigos Pra se divertir E você não perceber E tem mais de vinte mulheres Porque você não vê Mas você não entende porquê Será que não sente pra quem vai se prender Chora Toda vez que me vê Chora Eu quero você Chora Sinto falta desse amor Chora Ele não te merece Chora Porque não esquece Chora Se aquece meu calor Chora Toda vez que me vê Chora Eu quero você Chora Sinto falta desse amor Chora Ele não te merece Chora Porque não esquece Chora Se aquece meu calor Chora Voador O universo Pra te esquecer As estrelas que brilham no céu Tem a luz dos teus olhos E lembram você E por mais que eu puxa pra longe E por mais que eu puxa pra longe Atraverso o universo Pra te esquecer As estrelas que brilham no céu Tem a luz dos teus olhos E lembram você Arroz Eu queria agora ter um disco voador Pra ir morar de vez em Marte Não aguento mais Estou sofrendo mal de amor Não quero morrer de infarte Sei que a medicina não encontra solução Pra me curar dessa paixão Tá doendo tudo Vai parar meu coração E você sabe que eu tô mal Muito mal E por mais que eu puxa pra longe Atraverso o universo Pra te esquecer As estrelas que brilham no céu Tem a luz dos teus olhos E lembram você E lembram você E por mais que eu puxa pra longe Atraverso o universo Pra te esquecer Pra te esquecer As estrelas que brilham no céu Tem a luz dos teus olhos Lembram você Lembram você Lembram você Lembram você Lembram você Essa é pra beber cachaça, simbora A carta que você deixou pra mim sobre a mesa Ela estava escrita tamanha surpresa Foi quando você revelou o que há muito tempo escondeu Deixando escrita na mesma a palavra Deus Foi quando você revelou o que há muito tempo escondeu Deixando escrita na mesma a palavra Deus Naquele triste momento chorei de emoção Sabendo que você traia o meu coração E aí foi que eu decidi Tentar de uma vez te esquecer Você foi alguém que eu amava e só me fez sofrer E aí foi que eu decidi Tentar de uma vez te esquecer Você foi alguém que eu amava e só me fez sofrer A carta que você deixou pra mim sobre a mesa Nela estava escrita tamanha surpresa Foi quando você revelou o que há muito tempo escondeu Deixando escrito na mesma a palavra Deus Foi quando você revelou o que há muito tempo escondeu Deixando escrito na mesma a palavra Deus Foi quando você revelou o que há muito tempo escondeu Deixando escrito na mesma a palavra Deus Deixando escrito na mesma a palavra Deus Eu quero ser pra você A alegria de uma chegada Pra não trazer outro dia Iluminando a sacada Eu quero ser pra você A confiança O que te faz Te faz sonhar todo dia Sabendo o que pode mais e mais e mais Eu quero ser o seu lado Enquanto o inesperado Um arrepio de um beijo bom Eu quero ser sua paz A verdade é capaz De fazer você dançar Eu quero ser pra você A lula iluminando o sol Quero acordar todo dia Pra te fazer todo o meu amor Eu quero ser pra você Braços abertos Braços abertos a te envolver Braços abertos a te envolver E a cada novo sorriso seu Eu quero ser feliz Eu quero ser feliz por amar você Se eu vivo é pra você Se eu vivo é pra você Se eu canto é pra você Eu quero ser pra você Eu quero ser A confiança A confiança O que te faz Te faz sonhar todo dia Sabendo o que pode mais Quero ser feliz Quero ser ao seu lado Quero ser ao seu lado Enquanto o inesperado Um arrepio de um beijo bom Quero ser feliz Quero ser feliz Quero ser feliz Eu amo o sorriso teu Serei feliz por amar você Eu vivo pra você Eu vivo pra você Se eu canto é pra você Pra você Quero ser pra você A lua iluminando o sol Quero acordar todo dia Pra te fazer todo o meu amor Eu quero ser pra você Braços abertos a te envolver E a cada novo sorriso teu Serei feliz por amar você É Obrigada JC Por mais uma participação no seu CD E vamos arrachar Pensa que eu quero fazer para minhas princesas Dona Maria Xerane Micaele Vitória Alvi Alvi Quem é você Pra dizer o que diz por aí Pra julgar o que eu sinto no fundo do meu coração É É Você não sabe da minha tristeza Você não sabe Não sabe de mim Não sabe de mim Não sabe de mim Você nem liga pro meu sentimento Diz Diz que sou insensivo Diz que sou insensivo de pedra Ou coisas assim É É Você não sabe da minha tristeza Você não sabe Não sabe de mim Diz que não liga pro teu sentimento E aí Diz que não presto Não é tanto momento Por aí O que que eu vou fazer Pra te abrir os olhos e ver Aquele cara que Sempre te amou Que te ama Que te ama Que te ama Que te adora E que te quer E às vezes chora Te desespera E só Você não vê O grande amor Que eu sinto por você E essa vai pros meus pais Dona Maria Seu Dernival E todos meus irmãos de Corvão Maranhão A rocha Você nem liga pro meu sentimento Diz que sou insensivo de pedra ou coisas assim É, você não sabe da minha tristeza Você não sabe, não sabe de mim Diz que não ligo pro teu sentimento E aí? Diz que não presto a todo momento Por aí? Por aí? O que que eu vou fazer? Pra te abrir os olhos e ver Aquele cara que sempre te amou Que te ama, que te adora e que te quer E às vezes chora Se desespera e só você não vê O grande amor que eu sinto por você Pra te abrir os olhos e ver Aquele cara que sempre te amou Que te ama, que te adora e que te quer E às vezes chora Se desespera e só você não vê O grande amor que eu sinto por você Por você Essa aqui é a expressão Fala meu filho Daniel Segunda Daniel Arroz Eu poderia te enganar Mentir Fingir que esqueci Mas na verdade é que eu viva Sonhar Em te ver voltar Me perdoa Me perdoa Eu não fui só Terrei Esse é meu último pedido Loucamente assim eu só Te amei Não vai doer Não vai doer Volta comigo não Volta, volta, vai O seu olhar tá me dizendo E você tá me querendo Volta, volta, vai A nossa felicidade Nos amamos Você sabe Segura bem, irmãozinho Segura a vaga Arroz Arrocha de filho veloso Essa aqui é o carro chão, meu irmão Nossa, Sérgio Segura a bola de fogo Segura o Fernando Eu poderia te enganar Mentir Fingir que esqueci Mas a verdade é que eu viva Sonhar Em te ver voltar Me perdoa Eu não fui santa Eu errei Esse é meu último pedido Loucamente assim eu só Te amei Não vai doer Volta comigo não Volta, volta, vai Seu olhar tá me dizendo Que você tá me querendo Volta, volta, traz Volta, volta, traz A nossa felicidade Nos amamos Você sabe Volta, volta, vai Volta, volta, vai Seu olhar tá me dizendo Que você tá me querendo Volta, volta, traz A nossa felicidade Nos amamos Você sabe Valeu meu primo JC Pelo convite Pra mim foi um prazer imenso Participar desse seu mais novo CD Eu quero agradecer a todos os cantores Que participaram do meu CD Um abraço do amigo JC Vem se apaixonar com o JC ao vivo Vem É Quanto tempo faz que a gente se deixou E que nosso casapô já acabou Me faz falta o seu amor Vem Prometo nossa noite não serão as mesmas Esqueça aquele frio que você passou O inverno acabou Vem cantar de neguia Arroz E se por acaso eu não sorri Venha com jeitinho Faça um carinho em mim E esse sorriso é só teu Agora vai ser eu quem vai te achar Não precisa mais me procurar E a brincadeira acabou Eu sei que a gente ainda vai se encontrar Eu sei Isso vai acontecer um dia Eu sei Tua saudade ainda vai ficar tão forte Ao ponto de você se apavorar Eu sei que você vai querer voltar Eu sei Eu sei Que a gente ainda vai se encontrar Eu sei Que isso vai acontecer um dia Eu sei Tua saudade ainda vai ficar tão forte Ao ponto de você se apavorar Ah Obrigado meu amigo JC pelo convite meu irmão É isso aí Joriquinha Vamos cantar Arroz Arroz E se por acaso eu não sorri Venha com jeitinho Faça um carinho em mim E esse sorriso é só seu Agora vai ser eu quem vai te achar Não precisa mais me procurar Que brincadeira acabou Eu sei Eu sei Que a gente ainda vai se encontrar Eu sei Que isso vai acontecer um dia Eu sei Tua saudade ainda vai ficar tão forte Ao ponto de você se apavorar Eu sei Eu sei Que a gente ainda vai se encontrar Eu sei Que isso vai acontecer um dia Eu sei Tua saudade ainda vai ficar tão forte É o ponto de você se apavorar Nunca mais você ouviu falar de mim Mas eu continuei Até você Em toda essa saudade que ficou Tanto tempo já passou E eu não te esqueci Quantas vezes eu pensei em voltar E dizer que meu amor Nada mudou Mas o meu silêncio foi maior E na distância amou Todo dia sem você saber O que restou do nosso amor Ficou No tempo esquecido Por você Vivendo do que fomos ainda estou Tanta coisa já mudou Só eu não te esqueci Só eu não te esqueci Quantas vezes eu pensei em voltar E dizer que meu amor Nada mudou Mas o meu silêncio foi maior Mas o meu silêncio foi maior E na distância morro todo dia sem você saber E agora eu vou convidar pra cantar comigo Meu amigo Que eu nunca Eu nunca te esqueci Quantas vezes Quantas vezes eu pensei em voltar Quantas vezes eu pensei em voltar Quantas vezes Quantas vezes eu pensei em voltar E dizer que meu amor Nada mudou Mas o meu silêncio foi maior E na distância morro todo dia sem você saber E na distância E na distância morro todo dia sem você saber E na distância morro todo dia sem você saber E na distância morro todo dia sem você saber Gatinhas! Me acha! Eu não fiz nada pra você não querer ficar comigo Me desprezar me faz sofrer te faz feliz Mas eu te digo A que se faz é que se paga E tudo que plantar vai cair Eu não tô te jogando braga Tô falando a verdade a você Mas é que quando eu te queria E você não me quis Agora só me quer porque me viu feliz Pensando que fez A minha cara racha Quer mais uma vez Agora então me acha Me acha Me acha Se você quer Agora então me acha Me acha Me acha Se você quer Agora então me acha Me acha Me acha Se você quer Agora então me acha Olha que eu disse que me acha Me acha Se você quer Agora então me acha Arrocha, arrocha JC, dos negados, ouvir Eu não fiz nada pra você não querer Ficar comigo Me despreza, me faz sofrer, te faz feliz Mas eu te digo Pra que se faz, é que se paga Tudo que plantar vai ganhar Eu não tô te jogando praga Tô falando a verdade a você Mas é que quando eu te queria E você não me quis Agora só me quer porque me viu feliz Pensando que fez na minha cara racha Quer mais uma vez Agora então me acha Me acha, me acha Se você quer Agora então me acha Me acha, me acha Se você me quer Agora então me acha Olha que eu disse que me acha Me acha Se você me quer Agora então me acha Me acha, me acha Se você me quer Agora então me acha Me acha, me acha Me acha, me acha Se você me quer Agora então me acha Me acha, me acha Se você me quer Agora me acha